E aí Vai errar Não, pô. Tava lá no... No bagulho ali Sim Aí chegou uma mina e um cara Tava abastecendo no posto eles Eu tava lá puxando Aí a mina chegou assim, é Pô, não rouba aqui não, que a gente é do posto, não sei o que Falei, não sai do bolso de vocês, pô Qual o problema? Aí a mina chegou me dando dois socão Nossa, eu errei, perdi a loja Nossa, como é que tu erra, mano? É porque pra mim tá... Hã? Caraca, como que ela era? Como que você erra o bagulho, véi? Comprar outra fazenda aí Tira o dinheiro Hã? Que que é? Nossa, essa loja não tem nada Que presta, meu... Tá bem que não fui eu Chegou uma moça... Chegou uma moça lá de cabelo roxo E um rapaz de cabelo branco Só uma bunda, você acabou de falar que ia estourar o cachinho aí Se eu falo... Nossa, é mentira, viu? A gente acabou de chegar aqui pra comprar um boné pra mim, que eu tô sem boné E eles estavam estourando Tá falando de tu não, doida Caramba, você tá falando de tu não, né? A gente tá falando de tu não Mas eu tô entregando vocês Emocionado Oxi, emocionado é você! Oxi, vai chamar emocionado sua... sei lá o quê Tá na emoção Calma aí, moça, calma aí Emocionado é você, parceiro Se enxerga, se toca Calma aí, calma aí Oxi, por que você não desce dessa merda pra falar as coisas? Calma aí, calma aí Eita, fechou o tempo Porra, o maluco é tudo Oxi, emocionado é você! Tá maluco, porra Emocionado é mesmo É, emocionado é você, ó Queixudo Vai todo mundo ali, ó Todo mundo fica ali na parede Encosta todo mundo aqui na parede Ai, não fiz nada Só vai lá com a moça lá de cabelo Tá maluco? Só vai lá, maninho, por favor Então você Gente, é o seguinte A gente veio aqui por causa de uma situação Que teve uma denúncia de rouba registradora, tá? Meu Deus, a Paty é muito burra, velho E o que que acontece? Eu cheguei aqui Tem quatro pessoas Eu não tenho como saber quem foi, quem não foi Um vai falar que foi o outro e tudo mais Então o que que a gente vai fazer? Eu tenho a legalidade de revista em todo mundo aqui, tá? Uhum E a gente vai efetuar a revista em todo mundo aqui Vocês, alguém de vocês tem algo ilegal? Pode abrir a mão e falar, eu tenho Eu não tenho Rapaz Eu não tenho nada Cheguei agora é pouco Então, todo mundo encosta por favor Fudeu Tá ali na parede, de frente pra parede Fudeu A gente vai revistar por um Não tendo, vocês estão liberados E se tiver alguma coisa a gente vai Conversar diferente, tá? Faz o favor, mano, encosta lá Ô Cris, você pode revistar aí Aí lascou Tá, com licença, viu? Pode virar de costa pra mim, por favor, mano A gente não tem nada, gente É dos dozelos da lei Eu acho que é mesmo Não tem como dar fogo, ele tá de coisa Nem nem Ô doutor, deixa eu te perguntar um negócio Tipo assim, não fui eu que fez um negócio ali Mas eu tô com um negócio aqui, entendeu? Se eu der pra vocês, porque não fui eu Realmente não fui eu que puxei, tá ligado? Você viu que não tem nada, né doutora? Não faz isso, só tem um telefone e um... Aí vocês deixam a gente boa, você revista, pega e pá Ô Cris, elas não tinham nada? Não, gente Eu tenho, eu tenho O que que ela tem? Eu não vi ela aqui ainda, calma Ai, não tem como dar fuga não, mano Eles vão tirar no meu carro Então, né moça Sim, mas foi essa idiota que puxou e ainda errou essa cara de buceta É, vou falar mesmo Pode ir, pode agir, né Nossa, que ridícula, mano Ai, eu quero ser preso também então Não, não fala comigo, nem fala comigo Além de tudo é burra, não consigo nem acertar o negócio Você viu que eu vou prestar QR aqui em Grape City pra condução até ADP Tem três pessoas aqui O cara, seu amor Era essa lesada, hein Burra Que ódio dessa menina Mano, eu sabia que... Mano, não dá certo fazer corre com a Tati, chat Eu não vou mais fazer Vai com ela, é fofinha, é sua irmã Não vou mais fazer O que que ela tinha? Que ódio É Mano, pelo amor de Deus Caralho, viu? Não vou mais fazer, velho Sério, não vou mais fazer Não vou mais fazer Não pode, velho Uma lojinha de roupa de Grips Só agredindo eles fomos de morador Foda Ai, caralho É... A gente consegue ele também na... Mano, a gente não consegue conversar não Porque realmente não foi eu que puxei Tipo assim, eu dei as coisas e tal, sei lá Não dá pra conversar não Olha... Desculpa, você pode repetir o que que ela tinha, Cris? Dinheiro marcado e... Nem usei, velho Acabei de comprar, velho Assim ó, só pra você entender a situação aqui pra gente Como que é complicado Eu acredito que possa não ter sido você Tá ligado? Não tem como eu saber Mas assim Digamos que eu confie você e pronto Não foi Só que a situação aqui É que teve uma denúncia Quando eu chego aqui tem 4 pessoas Claro, foi a lesada ali que fez E não conseguiu acertar Então... Tendo 4 pessoas aqui Como... Pode levar ela, leva ela, leva ela Eu vou ter que, entendeu? Revistar todo mundo É claro que você não tem Porque você é tão burra Que você não conseguiu acertar um caixinho Que é a coisa mais fácil do mundo Eu não tenho prova Eu quero meu advogado Que advogado? Rala? Vai pegar seu carro aí e rala A situação aqui é a seguinte Como não teve sua dúvida Não, tá de boa Eu vou ser conduzida pelos outros É, a gente vai... A gente vai conduzir Vai fazer a apreensão Dos itens E você vai pegar provavelmente Pelo que você tem aí na mão Tá? Tipo... Seria isso Não vai ser muitos meses Todo mundo Vocês tem noção Que vai todo mundo preso Menos a quem puxou o negócio Ela tá rindo, mano Tô rindo com isso Ô, me solta aqui Que eu vou dar uma facada De coração mesmo Aí você me prende pela morte também Homicídio, sei lá Não, é sério É sério Tô dando sério Rapaziada Você vai ser desertada Eu vou mandar a mamãe desertar você Ridícula Esse quanto aqui é Gente, eu não fiz nada É culpa esse sim É culpa esse sim Foi ela que puxou Foi ela que puxou E além de tudo é tão burra Que não sabe nem puxar um caixinha Ai, eu vou ser presa não Não tenho nada É mentira dela É verdade Tô falando sério É, eu espero que você Deixa eu ficar solta Viu, amadora Quegris Eu quero que você se foda Ai, eu não vou não Que eu não tenho nada Vai, tem sim Tem sim Doutor Ela puxou Eu tava com ela, sua irmã dela Ela puxou e errou Calma Que por que vocês vão acreditar nela? Vocês vão acreditar nela? Pô, peraí só um minutinho Senhores Tomei gank Ai, gente Nossa, moça Doutor Eu não, ó Sinceramente Que manda revistar o carro O carro tem as coisas mesmo A moça tá te entregando Tô entregando mesmo Eu não vou ser presa por causa de você Eu tô sendo presa por causa de você Eu tô sendo presa por causa de você Eu tô sendo presa por causa de você Dá fuga aí Vamos ver se você é boa Que fuga? Que fuga que eu vou dar? Eu não tô devendo Não tem nada pra... Não deve ver? Tweet do Beeram por causa Obrigada A partir do momento que ela tá junto com você Ela é fácil Você é contra Hum? Que que tu tá fazendo? Não abre o porta-mala não Vou ter que revistar o carro Eu tô pegando nervosa Não tem nada aí não Ai, puta Eu não tenho nada dessa boceta, gente Ai, me exaltem Agora são três testemunhas contra você Não tem nada não no meu carro não Tem que revistar o carro Não tem dinheiro pra comprar um teletro Ah, é sério isso que você vai pegar meu carro? Ai, pelo amor de Deus Ai, pelo amor de Deus Tá, vamos fazer o seguinte Não tem nada no carro Só vendo o tempo passar Mano, eu não acredito que ela fez isso, véi Mano, você é burra Ah não, a Tati é muito burra, mano Vai também Mano, ele vai revistar o carro Vai pegar duas lockpicks Um colete Ai, véi Dá pra colocar as duas aqui Ai, mano Já vai levando elas duas Quero ir de moto Vou pegar mais alguém pra pegar outra viatura Ah não, aí a penal tá vindo Ah, é verdade Aí eu vou na penal junto E ele vai na GTN Eu fico com ele aqui Pode ser? Pode ser Pode ser Não, não Mano O brioso tu leva Agora Quando ele levar a viatura Com elas Você leva o brioso Eita, não fala isso Entendeu? O que é tu? Eu vou ter que dar um jeito Eu? Você é bullet train também? O que que tem? Vocês mandaram ver o negócio do Biro Vocês são loucos? Tem nada Tá, então eu vou abrir as portas aqui Já dá pra colocá-las aqui Então você faz assim Treva as duas Depois a gente sai os dois Abra as duas portas aqui já Pra colocar uma de cada lado Moço, seria como os filhos Encontrarem na porta da viatura ali Por gentileza O Marco Mas se você achar que é melhor isso Eu faço isso Não tem problema Tá? Eu só tô tentando sugerir mesmo Não, é que a Penal já tá vendo Você mesmo falou Ah sim Não, não Me tira parte dela aqui Que eu já tô irritada com ela hoje Calma, moço Você é louco, velho Você é louco Não, eu tô Sabe o quanto que eu tenho na minha carteira? Dois mil reais Qual que é o nome das senhoritas aí? Nossa Qual o nome de vocês? Não, eu não quero falar meu nome não Que eu tô chateada Relaxa Eu vou ter que pegar seu documento Vai ser numa etária Meu documento nem tá comigo Que que eles tinham Interessante Então a senhorita aí Então um tinha uma C4 O outro eu não revistei não Foi um O outro tem C4 também Mano, ela ferrou todo mundo, velho Mano, você viu que você acabou de ferrar todo mundo, velho Tá mais fácil mandar elas duas cópias não, não?